Uma cadela que eu tenho deixou-nos surpreendidos, quase com 17 anos, anda agora com os amigos. Eu por mim não quero saber e nem condeno o animal, mas não me parece normal este caso acontecer. Mas se algum bebê nascer, vou ser eu que o entretenho, que não faço grande empenho em aumentar a matilha, mas vou ficar com a filha de uma cadela que eu tenho. Eu custo-me convencer-lhe que este parte vá avante, se ela tem mais que o amante, ela tenta o desfazer. Para não comprometer algum destes indivíduos, os que estão comprometidos podem ir ter à prisão, no meio desta confusão deixou-nos surpreendidos. Se isto tudo correr bem e que nasça algum cãozinho, eu posso ser o padrinho, tal como fui da mãe. E quero mostrar também que não somos desumanos, por não serem seres humanos merecem dignidade, teve esta fatalidade quase com 17 anos. Esta cadela coitada merece consideração e eu tenho a obrigação de a ter muito bem tratada. Lá por ser mal comportada ou usar preservativos, isso podem ser artigos que lhe dê respeito a ela, porque afinal a cadela anda agora com os amigos. O que é isso?